O Cidade Alerta Minas teve acesso com exclusividade a casa onde Kelly Cristina Ferreira Braga, de 41 anos, morava e local onde ela foi morta pelo ex-marido na cidade de Araguari. Hoje, o pai de Kelly falou pela primeira vez e contou como foram os últimos dias da mulher que foi vítima do ex-marido, um homem covarde que não aceitava o fim do relacionamento. A Helen Vilela, ao vivo no Cidade Alerta Minas, traz todas essas informações para a gente. Detalhes exclusivos, levantamentos realizados por esta repórter que conversou com o pai da vítima e esclarece várias informações desencontradas e boatos que acabaram ganhando força nos últimos momentos. Um deles, inclusive, né, Helen Vilela, dava conta de que no momento em que Kelly foi assassinada, ela estaria reatando o relacionamento com o agressor, o que já foi desmentido, tanto pela polícia, quanto pelo pai dessa vítima. É, Luciana, o senhor Sebastião Ferreira, ele falou conosco agora há pouco. Ele veio até aqui, nós estamos onde, em frente à casa, onde Kelly morava, no bairro Miranda, em Araguari. Ele veio até o local, veio com o neto, um dos filhos de Kelly, para dar alimento aos cãezinhos dela. São três cãezinhos. Eu estive lá dentro. A casa, o terreno é muito grande, Luciana. É um terreno grande, a casa fica bem no fundo. Segundo testemunhas, a Kelly caiu aqui, ó, nesse portão, que teve que ser arrombado aí pelas testemunhas para retirá-la daqui, para os socorristas retirá-la daqui e levá-la até uma unidade de pronto atendimento. Ela foi ferida com 22 facadas. O homem que teria feito isso, suspeito de tudo isso, estava lá dentro com ela e morou com ela por sete anos. Um relacionamento de sete anos. Flávio Vieira, ele tem 31 anos, ele foi ferido na região da barriga e também da perna. Ele conseguiu fugir, Luciana, pelos fundos. Ele andou, correu mais ou menos, mais de três quarteirões, quase três quarteirões, e caiu num terreno vago. Lá a polícia conseguiu chegar até ele e levá-lo também para uma unidade de atendimento. Daqui de Araguari, ele foi transferido para a UFU em Uberlândia, para o Hospital de Clínicas. O pai dela me contou o seguinte, que eles tiveram um relacionamento, moraram juntos aqui por sete anos. Ela trabalha na área de saúde e ele trabalha na área, no ramo da construção civil. Quando foi esse ano, eles tiveram um desentendimento e ela decidiu pôr um fim no relacionamento. Por quê? Porque ela acreditava que ele estava traindo, porque ela via conversas no celular e ele estava traindo a queda. Então, ela decidiu pôr um fim em tudo, acabou com tudo. Então, eles ficaram separados por dois meses. Por que ele voltou para a residência no domingo, né? E aconteceu tudo na madrugada de segunda-feira, Luciana? Porque os dois tinham marcado uma viagem para o interior de São Paulo. Essa viagem não poderia ser desmarcada. Então, eles estavam combinando a ida até o interior de São Paulo. Uma viagem que tinha sido comprada meses antes deles decidirem, né? Dela decidir terminar com o relacionamento. Só que, Luciana, ele não aceitava o fim do relacionamento. Eles ficaram separados por 60 dias. Ele voltou nesse final de semana. Eu estava conversando e o pai dela me contou que aconselhou a filha. Filha, fala para ele ficar no hotel. Não deixe ele na sua casa, não. Vocês já estão separados mesmo. Não, pai, não vai acontecer nada, não. Ele vai ficar comigo aqui. Nós vamos, como já casal separado, nós vamos para essa viagem. E acabou, não vou reatar com ele. O Sr. Sebastião me contou que o Flávio é um homem muito calado, muito quieto. E ele me disse que achava o comportamento dele meio estranho. E ela nunca tinha reclamado antes de algum tipo de agressão. Que ele nunca teria batido nela. Ele não sabe, ele não contou nada. Ela não contou nada para o pai. Aquele, como disse, trabalhava na área de saúde. Tem dois filhos. Os filhos agora estão com os avós maternos. E esse agressor, esse suspeito do assassinato, está em Uberlândia, no hospital de clínicas, sob escolta policial. Nós falamos com o delegado, o doutor Wilson, o doutor Wilson, desculpa, José. Ele falou conosco sobre o inquérito. E eu perguntei para ele, a investigação é de feminicídio? E ele disse que é uma das vertentes. Por que, Luciana? Porque ele também se feriu. Ele a feriu 22 vezes e ela o feriu duas vezes. E um dos vizinhos aqui me contou que escutou uma gritaria, né? Tentou ajudar, foi o vizinho do lado que ligou para a polícia. Foi uma gritaria muito intensa até a polícia chegar. E ela foi resgatada aqui, nesse local aqui, no portão social da casa onde ela morava, Luciana. Eu entrei lá, é uma área bem grande, como eu disse. Tem os animaizinhos dela, os cachorrinhos dela. E a casa fica bem do fundo. Nós não entramos na casa porque tudo teria acontecido aqui, né? Quando ela caiu aqui e aqui na parte do muro, onde ela chegou a gritar, pedir por ajuda, ajuda dos vizinhos, Luciana. Vamos agora, a nossa edição aí, separou uma sonora do delegado regional de Araguari, falando sobre essa investigação, sobre uma dessas linhas de investigação, que é o feminicídio. Existem ainda circunstâncias a serem apuradas. Muitas diligências estão sendo feitas, laudos periciais, para a gente entender a dinâmica e as circunstâncias desse crime. No entanto, a princípio, a gente trabalha com essa hipótese de feminicídio, até porque a mulher veio a óbito, né? Vamos dizer assim, a vítima que teve a vida ceifada foi ela. Então, assim, a gente trabalha com essa hipótese. Esse crime é investigado pela delegacia da mulher e a gente espera aí no prazo aí legal agora, já que o autor se encontra preso em razão de mandar de prisão, concluir esse inquérito em 10 dias, esclarecendo todas essas circunstâncias que permeiam esse crime. Luciano, o delegado regional, falou também sobre a situação dele. Eu perguntei se ele já tem passagens, ele que é natural da Bahia, e ele falou sobre toda essa situação, que se já tinha algum tipo de ocorrência envolvendo ele, e sobre a situação dele, né? Quando que ele deve prestar depoimento, como é que está a situação do Flávio Vieira, né? O suspeito de ter assassinado Kelly Cristina. Ele falou sobre isso também. Ontem ele recebeu o mandato de prisão, foi cumprido esse mandato de prisão, e ele se encontra hoje à disposição da polícia penal. Se quando for liberar até a alta médica, se ele vai para o presídio de Uberlândia, onde foi cumprido o mandato de prisão dele, ou se ele vai retornar para Guari, aí depende muito da polícia penal. A polícia penal tem o sistema deles, onde eles avaliam, até pela situação dele, que é uma situação ainda que acredito que vai levar um tempo para a recuperação, mas essa avaliação é feita toda pela polícia penal, que tem hoje a custódia dele, e vai fazer essa interlocução aí com o Poder Judiciário a respeito dessa situação. Ele é egresso do estado da Bahia, a gente não sabe ainda se ele tem alguma passagem por lá, mas aqui em Minas, nos nossos registros, não consta nada sobre essa situação de prisão anterior com relação a ele. Hoje a gente sabe que ele ainda não está em condição de ser ouvido, ele andou passando por cirurgias lá, e assim que for possível, a polícia civil vai estar fazendo a oitiva dele, tentando esclarecer, buscando mais informações para o esclarecimento desse delito. Luciano, o Sr. Sebastião Ferreira, o pai da Kelly, ele me contou o seguinte, ele tem dois filhos, a Kelly e o homem mais novo, e que ela trabalhava muito para cuidar dos filhos, trabalhava na área da saúde, e ela tinha os cachorrinhos aqui, muito queridos dela, e ele conversou comigo antes dele dar alimentação para esses animais. Ele veio com o neto, com um dos filhos da Kelly, o rapazinho aqui estava aqui comigo, todo mundo muito consternado com tudo o que aconteceu, e ele disse que chegou a alertar a filha, ele ficou preocupado, pediu para que ela falasse para ele ficar no hotel, até que eles fossem viajar para o interior de São Paulo. e ele esteve com ela horas antes. Eles se encontraram no domingo, numa reunião familiar ali, e ele contou, falou para ela dessa preocupação. A entrevista dele é bem emocionante, ele estava bastante sereno, com tudo isso que aconteceu, e ele espera, claro, que a justiça seja feita. Vamos acompanhar a entrevista do Sr. Sebastião Ferreira, ele que é o pai da Kelly. Eu já estava lá para ela, pedi tanto, mas teve jeito, né? Falei assim, não, já terminou. Fala para ele ficar no hotel, ficar no lugar, não traz para dentro, não, não deixa ficar assim, não. Kelly, eu tenho a impressão que o Flávio veio para te matar, toma cuidado. Aí eu falei para ela, Kelly, fica em casa, né? Está estranho que ela, ela, não, não, você está assustada à toa. Aí eles foram, ficaram casados sete anos, né? Aí os dois terminou, ele foi embora lá para a Bahia. Aí antes de terminar, antes dos dois terminar, eles tinham comprado uma passagem para ir para a Aparecida do Norte, né? Aí ele disse que veio para ir na viagem, sabe? E nesse intervalo, eu acho que ele já estava assim, né? Com a cabeça meio, muito calada. Eu ficava até com medo de tão calado que ele é. Se conversasse com ele, eu conversava. Se não conversava, eu ficava calado. Ele não aceitou a separação, né? Ela veio aqui, ela pediu para separar. Ela falou assim, ó, você veio, mas depois do... É o que ela dizia, né? Depois que você vier da Aparecida do Norte, você vai voltar para trás. Porque nós já terminamos já, eu não quero mais nada, não. Não sei o que tem. Aí eu acho que tanto ela falar, e ele... Pegou e fez o que fez, né? É, Luciana, uma tragédia para essa família, a família do Sr. Sebastião. Agora ele vai cuidar dos dois netos, dos filhos da Kelly. E o suspeito do crime, o ex-companheiro, o ex-marido dela, está preso. Ele está no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, passou por cirurgia. E assim que tiver condições, ele será encaminhado ou para o presídio de Uberlândia, ou para o presídio aqui de Araguari. E a investigação continua, Luciana. Os delegados, o delegado regional, me diz que tem dez dias aí para concluir essa investigação, que estará a cargo da Delegacia da Mulher. A doutora Paula falou conosco também, diz que tudo está sendo verificado, vão ouvir pessoas aí, amigos, familiares, vizinhos, para fechar o inquérito, né? E verificar se foi feminicídio, qual é o crime, que serão os crimes que serão agora direcionados a esse homem, imputados a ele, Luciana. É um caso que deixou todo mundo chocado pela brutalidade, pela covardia e todo o crime cometido com arma branca, todo o crime cometido aí por uma pessoa armada com uma faca, ela demonstra, ele demonstra esse crime, né? A forma de agir demonstra, de fato, uma motivação emocional. Por quê? A partir do momento que você se arma com uma faca e vai para cima da pessoa, não é igual uma arma que eu estou longe do meu alvo, aperto o gatilho e aquela bala sai e o atinge. A frieza de se cometer um crime com uma arma branca, ela é muito maior, demonstra muito mais perversidade e deixa claro uma tomada de atitude emocionalmente motivada, porque a pessoa, ela está armada, ela precisa se aproximar do seu alvo e desferir o golpe. Repare que grande parte, a maior, a imensa maioria dos casos onde os criminosos usam uma arma branca não são dados apenas, não é dado apenas um golpe, são dados vários. E é aí que é a demonstração da frieza do ser humano. É uma informação pesada, só que quando você pega uma faca e machuca outra pessoa, você esfaqueia a outra pessoa, você consegue sentir toda a carne sendo perfurada. E ele fez isso por mais de 20 vezes. Ele teve essa sensação, ele sentiu isso. O corpo da Kelly sendo machucado, 22, né? Foram 22 facadas. Por 22 vezes, ele sentiu que ele estava a machucando, que ele estava a ferindo e que ele estava matando a mulher que havia decidido não ter mais nenhum relacionamento com ele. Ele matou por isso, por não aceitar o fim. Esse homem continua internado, como a Ellen Vilela trouxe pra gente. O mandado de prisão já foi expedido, ele está sob escolta policial, saindo do hospital, ele será encaminhado diretamente pra cadeia e o inquérito está em andamento. A investigação está em curso. Neste momento, o Cidade Alerta Minas acompanha todo o trabalho realizado pela Polícia Civil e deseja aos familiares da Kelly muita força. Nada que eu diga, nada que a polícia faça, nada que a Justiça determine vai trazê-la de volta. Mas a gente vai estar aqui ao lado de vocês pra que vocês não se sintam desamparados e pra que a Kelly não seja tratada apenas como um número. Pra que ela não engorde as vítimas, as estatísticas das vítimas de feminicídio em Minas Gerais, sendo apenas um número, uma porcentagem. Mas pra que ela continue tendo nome, sobrenome e rosto. Foi uma mulher covardemente assassinada e a história dela não vai ser esquecida.